O que você fez com a Maranata? O que você fez com a Maranata? O que você fez com a Maranata? eu não sabia por que... houve coisas assim... muito sensíveis. Aí eu já era mais do lar... eu já era de trabalhar fora... aí eu já não estava mais... não estava se envolvendo... me envolvendo com política... mas eu era muito bocuda... eu falava muita coisa... era até perigoso... desaparecer... as pessoas desapareciam.